Mano galera, esse é o novo promo code no Roblox, olha só, a gente tá na partida aqui, mano, e tem o Jimmy Show, véi, que massa, tá? Enfim, rapaziada, desliga só, o promo code que saiu hoje, eu vou deixar ele aqui pra vocês, tá? Olha só, esse aqui, beleza? Rosman Crown, assim, beleza? Vocês vão tá digitando, vai tá tudo na descrição do vídeo, vocês vão tá digitando ele aqui, tá? Nessa página aqui, e vai tá clicando em resgatar. Daí quando vocês virem aqui em Avatar, galera, já vai estar aqui, beleza? A coroa para vocês estarem utilizando o personagem de vocês. Vou mostrar aqui, ó, cabeça, beleza? Ó, a coroa de guitarras. Como vocês sabem, mano, olha, olha que épico. Vocês, mano, muita gente que eu faço aqui beijos, essas paradas, mas se vocês estavam inscritos no canal, vocês vão ver, mano, que faz pouco tempo que eu trouxe um vídeo aqui no canal, mano, falando que esse item aí tá chegando de graça. Eu vou até procurar aqui agora, mano, porque, ô, isso aqui, mano, vale a pena mostrar pra vocês, porque tem muita gente que me critica, falando aqui, blá, 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 meu, quanto eu derrumo, isso, que isso, blá, blá, blá. Aqui, ó, mano, há um mês atrás, eu já tinha trazido um vídeo que essa coroa ia vir pro Roblox, mano. Mano, fala se o pai não é brabo, tá? Mas, enfim, é isso, tá bom? Tamo junto aí, tudo na descrição pra vocês pegarem. Valeu, falou.